Muito obrigado por aqui, aqueles que aqui tem colado, obrigado por pagar os seus ingressos. Rap nacional, é coita séria, é fácil, 2012. Esse aqui é um filme que tem sonho, tem outro chat pra vocês, galera. Eu sou o Brasil! Mas não tem frente, acentuação, assunto assim. Tem que achar perfeita, exata, por toda união, pode declar aparência. Quem não conhece, é mesmo, só o motor contém. Não é só aparência. Porque a convivência, é que é presidência. Se tu achou, assunto assim, de repente, a capa esquerda. Quem sabe mais, isso é Deus consente, a gente insiste, persiste e grita. A pele é livre, a língua é livre E com a somatiza conjunto até o fim Aunefotida, adquirida Original, style, plano, prazer O que eu quero, seu manifesto O tempo fecha, alerta, escondeja Chegou a sabedoria, sistema De esquema, cabo novo Vamos lá, gente Eu mesmo antes do Globo 015 Vamos passar aí Sou bem Ei Vá, vá Ei Boa menina, asada Eu penso o Angel, o Gabriel, o que eu sei Caralho, e agora junto com o Benidinho aqui no meu barco Vambora DJ é assim, ó Ei Eu gosto daqui, Henrique, o Rock É o Nacional Vamos conhecer, Calum Licença Licença aqui pra subir no palco Sem conta do meu tempo, a tomando sua atenção de assalto Resumindo minha vida em alguns minutos Conecta, perfora, marimete, amiga, mutação Começou a MC no mic, eu sei Muito respeito ao meu DJ Você tá no mic, eu não escuto Se eu voltar, se você quiser, você me ajuda Se eu jogar minha vida pro chão Não se desespere, se eu jogar ela pro ar Espero que Deus a pegue Se eu jogar no teu colo, socorro Me carregue se alguém a encontrar E se eu jogar minha vida pro chão Se eu jogar ela pro ar Para prosseguir Com a mente, só os contra que não se ilude Era por nós, era a minha responsa Feito com o ING, todo embora a trampa O caminho é insano e eu fecho com os parceiros Não poderão ganhar, tem dois dias traiço E os pretos tá aqui pra lutar então vem O bonde tá nas pistas, buscadas de cem Vem, parça, o tiro não é te puleiro A conexão é nós Espalha a sua base, partindo um jogo amarelo Você tá com medo aí, chama reforço De passe em passe eu vou que vou Pra ver o senhor, mandou pela favela aqui Então consulta o Sorocaba Vem com nós Ele saiu para a pista, ó a pista É isso mesmo A sua tag não fica, ele deixou Os tracks apontou, ele passou Os coxinha colou e não achou Eles caiu para a pista a pista A sua tag não fica, ele deixou É isso mesmo O tracks apontou, ele passou Mas os coxinha colou e não achou Mestergita Música do Cargo Capaz do X da Testão Tá comendo os carinhos que vocês compram Música do Cargo Capaz do X da Testão Música do Cargo Capaz do X da Testão Música do Cargo Capaz do X da Testão Prepara